Fala galera! Contagem regressiva para o início da temporada de cruzeiros. No próximo sábado, atraca em Santos pela primeira vez no país o navio Sirena, o primeiro dos 11 transatlânticos que farão escalas no porto. Serão 87 atracações em 66 dias. Nesse período, a expectativa do Concais é movimentar 470 mil passageiros. E mais 10 pessoas serão nomeadas para os cargos de professor de educação básica 1 e 2. A lista com os nomes será publicada amanhã no Diário Oficial. E as feras do futebol de mesa vão invadir a Arena Santos. De 2 a 5 de novembro, será realizado o 11º Campeonato Brasileiro por Equipes e o 7º Campeonato Brasileiro de Equipes Master. Em disputa, a modalidade 12 toques, a mais difundida no país. Um bom início de semana a todos!